Oi, bailarinas! Antes da gente passar para os vídeos da turma de vocês, eu queria dar algumas dicas. Nós passamos vários meses online e cada semana tinha um vídeo com um tema diferente. Então, passaram-se vários temas importantes, várias correções. Então, eu gostaria que quando a gente voltasse presencialmente, vocês usassem esses vídeos que vão ficar lá no YouTube como um auxílio para vocês. Então, vamos supor, você fez a aula presencial, ficou, nossa, fiquei com dúvida nesse exercício. Ah, lembrei, tem lá no YouTube o vídeo tal que a professora explica. Então, olha só, vocês vão ter um material imenso, gigante, para poder recorrer quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Ou, por exemplo, se vocês tiverem aula só uma vez na semana. Então, vocês podem ir lá, usar o vídeo para ter mais treinos na semana e, assim, irem desenvolvendo melhor. Quanto mais a gente treina, mais a gente melhora. Isso vocês têm que ter muito fixo na cabeça de vocês. Então, não deixem de usar os vídeos que estão lá. Voltem os vídeos sempre que necessitar e para treinar quando vocês estiverem um tempo livre, tá? Isso vai ser muito importante e isso que vai definir se você vai desenvolver rápido ou devagar. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijo.